Música Oi pessoal, estou aqui em Maceió, um visual maravilhoso, dá uma olhadinha aí para vocês verem, na praia de Ponta Verde E eu quero fazer uma pergunta para vocês, você sabe o que as pessoas que ganham na loteria tem em comum? É sobre isso que eu quero falar hoje nesse vídeo, meu nome é Mônica Lenzi, sou farmacêutica e educadora em diabetes As pessoas que ganham na loteria tem em comum? Se você pensou sorte, pode até ser também, mas eu não diria que elas tem sorte Elas tem três características muito marcantes, elas tem atitude, elas tem persistência e elas buscam conhecimento Isso mesmo, elas tem atitude por quê? Você só ganha na loteria se você tomar uma atitude de sair da sua casa, sair do seu lugar comum e fizer a aposta Se você não tiver, não tiver essa atitude de sair do lugar comum e sair para ir na loteria e quer fazer a aposta Você também não vai ganhar na loteria mesmo tendo sorte, só ganha quem faz a aposta, não é isso? Elas tem persistência, porque elas acreditam naquilo, elas acreditam que aquilo um dia vai dar certo Então elas continuam apostando, elas são persistentes E elas buscam conhecimento, muitas pessoas buscam conhecimento, procuram saber as estatísticas, os números que já foram sorteados E conhecimento é tudo Então, se você também quer mudar alguma coisa na sua vida, quer mudar o seu controle glicêmico, quer mudar, melhorar a sua carreira Tudo o que você quiser mudar na sua vida, você também tem que ter essas três atitudes Você tem que ter atitude, tem que sair do lugar comum, ter uma atitude de fazer o que tem que fazer Buscar o que tem que ser feito e fazer o que tem que ser feito A outra coisa é você tem que ser persistente, não desista Acredite naquilo, se você acredita naquele sonho, acredite naquele sonho e persista Insista naquilo, não desixe aquilo, não deixe nada te desanimar Não saia do seu foco, não perca o seu foco E busque conhecimento, a capacitação Para controle do diabetes, por exemplo, tem conhecimento sobre a doença Se você tem educação em diabetes, se você tem conhecimento sobre o que está acontecendo com o seu organismo Como que a medicação age, porque você tem que fazer medição de glicose Porque você tem que aplicar insulina em tal lugar, como que armazenar Quanto mais conhecimento você tem, melhor será o seu controle glicêmico Se você quer mudar na carreira também, quanto mais capacitação você tem Quanto mais conhecimento você tem, mais você vai ser reconhecido no seu local de trabalho Bom, era esse o meu recado Gostou desse vídeo? Então assina aí o meu canal no YouTube Dá um like aí, por que não curtir? Esse vídeo vai estar no Facebook, vai estar no YouTube Vai estar no meu blog, vai mandar por e-mail Então você vai ter a oportunidade Assista todos os meus vídeos E quanto mais gostei, quanto mais like, quanto mais curtidas tem meu vídeo Mais esse vídeo aparece para outras pessoas Que precisam escutar essa mensagem também Era esse o meu recado de hoje, muito obrigada E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo